Tem um estofado mais lindo que o outro, esperando por você aqui na Catula Móveis. Olha, diversos tamanhos, muitas cores pra você escolher e tudo a pronta entrega com preço mega especial. Esse tá um show, hein? Já pensou? A família toda reunida, assistindo um filme legal. Agora, no final do ano, você precisa colocar um desse na sua sala. Tem que correr e escolher. 3,20m, 2,90m, 2,60m. Pode ser todos os assentos retráteis. Ou aqui, olha, o mesmo estofado, com uma chasse fixa, os dois assentos retráteis, reclinado no encosto. Olha o conforto e a qualidade, hein? Preço de 2,60m por apenas 2.960 reais. Nós temos estoque, 2,60m, 2,90m, 3,20m, são três cores a pronta entrega. Não perca tempo, venha direto até a Catula Móveis. Vem escolher, ele tem estoque, aproveita a oportunidade. E aqui na Manoel Ribas? 4.002 Santa Felicidade. Telefone, Geraldo. 3, 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. Tá fácil e a sua casa vai ficar linda e elegante. Com Catula Móveis.